Olá, vamos à previsão do tempo nesta sexta-feira, dia 1º de dezembro em todo o país. Na imagem de satélite, podemos observar as instabilidades aqui entre Mato Grosso, Goiás, Sul aqui do Tocantins, também entre áreas aqui do Amazonas e o Oeste do Pará. Essas instabilidades aí no período da madrugada, noite e agora pela manhã, também já tem aí, ganharam força ao longo do dia de ontem, algumas instabilidades por aqui, toda essa área aqui da região norte, centro-oeste, sudeste, nebulosidade agora pela manhã. Em algumas áreas aqui da região nordeste, pouca nebulosidade, podemos observar na imagem agora pela manhã, pouca nebulosidade, toda essa área mais do interior da região nordeste e também aqui no sul do Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, as chuvas, elas ganham força em grande parte do país, como podemos observar, essa área mais colorida e azul aqui do mapa, principalmente aqui no Oeste do Amazonas, Acre, e também aqui entre o leste de Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Essas instabilidades ganham força ao longo do dia por conta do calor, da alta umidade. Não se descarta, então, pancadas de chuva em toda essa área aqui no mapa. Pancadas de chuva com trovoadas e rajadas de vento pontualmente podem vir forte. Exceção sem chuva é aqui no interior da região nordeste, em parte aqui do Rio Grande do Sul e leste também de Santa Catarina. Nessas áreas, poucas chances de chuva com temperaturas elevadas. As temperaturas ficam em torno dos 39 graus aqui na região nordeste, no oeste da Bahia. Na região sudeste também com 39 graus aqui no norte de Minas Gerais. Já na região centro-oeste, essa temperatura fica em torno dos 38 graus. Na região norte, 37 graus e na região sul também 37 graus. Com relação à umidade, a umidade fica baixa também, principalmente aqui no interior da região nordeste, pegando aqui o oeste da Bahia, com umidade em torno dos 15%. Já na região norte e centro-oeste, a umidade fica em torno dos 30%. Na região sudeste, aqui no norte de Minas Gerais, a umidade fica em torno dos 25%. E na região sul, a umidade fica em torno dos 40%. Música Música Música